Ed Lucena, o show que contagia Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu O Divaná, Matinho Daná, Agamino É o Ed, bebê! Corte, corte, corte Errar, mano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo o que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar O Divaná, Matinho Daná, Agamino Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem perto de mim Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem pro coladinho Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem perto de mim Lamor, vem pro coladinho É coladinho, coladinho, coladinho É coladinho, coladinho, vem Portal do Arrocha É coladinho, coladinho, coladinho Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar para tudo o que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Vou divaná, Matinho Daná, Agamino Vem, vem Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem perto de mim Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem pro coladinho Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem perto de mim Lamor, que bom redeu você Meu amor, vem pro coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Deixa o Fabinho no dentro da Skatebox É Lucena, o show que contagia Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém O meu O iPhone de vocês Kintia, Kintia Rua Coisa linda, hein? Ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Vocês são demais Coisa boa Coisa boa, moza music Coisa boa Ela tem um brilho forte, brilha feita estrela Ah, eu adoro a minha boca e se entrega inteira Nem seus mistérios Sabem se fazer como ninguém O meu O meu Representa, moza Solta a voz Kintia Kintia Ela é demais Ela é demais Ela é demais Quando beija a minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Vocês são demais, minhas deusas Obrigado pelo carinho, gente Bom demais, hein? Bom sucesso, bom sucesso, vem! Show West! É coladinho, coladinho, coladinho É o Ed, Benê! Ed no céu Um abraço especial pro meu amigo Chiquinha Produções Show West! Contagia Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Com o choco Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder É coladinho, coladinho Coisa boa, gente! Portal do Arrocha Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor E não diga não Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais Viver sofrendo assim Como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga Você não me liga E não me ajuda A esquecer É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Eu te amo demais Eu me amarro E você É muito comum No amor A gente perder É muito comum No amor A gente perder Já sou ele Maestro Fabinho dos Andres Que bom É coladinho 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 Vem Portal do Arrocha Quanto mais eu penso te deixar Mas eu sinto que não posso Hoje eu empreendi em sua vida Muito mais do que te ver Quando a noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver Salta a vossa mulher Canta Diz Diz Ô gente Por que vai Não posso mais Coisa linda Coisa linda Vem A minha paz Estou perdendo A nossa vida É Vem Ser de alegria Pois eu te amo Tanto É coladinho 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 Já não consigo Encercer a solice E você diz Nessas horas Já atendei Mas não posso Tenho a impressão Que o amor Que um dia Existiu Entre nós Hoje só Resta uma chama Apagando O medo De ficar só Me apavora Eu me desespero Só me resta Pedir sua ajuda Pedir que você Não me deixe Meu amor Canta aí Canta aí Diz Diz Por que Brinca Não Por que Brinca Sempre chorando A minha paz A minha paz Diz Mulher Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Perdi Ser de alegria Pois eu te amo Tanto É coladinho 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 É o Ed É coladinho Coladinho E é o Ed Da guitarra Sola Amiguinhos É de um sério O show Que contagia Tá se achando Demais Tá pisando Sem dó Tá fazendo Besteira Uma traça Outra Tá querendo Ficar só Tá perdendo A razão Vê se cai Na real Por que O ontem Não volto Amanhã Não espere Você pode Se dar Mal Você não Pensa No que Fala E acaba Sempre Machucando Quem te Dar Amor Insiste Em me Olhar De cima Eu sinto Que não tem Mais clima A gente Acabou Não aguento Mais cansei Quero esquecer O que chorei De tanto Desamor O amor Desanda A fila Anda A fila Anda Foi você Quem quis Assim Abusou Demais Pisou Em mim Doeu E aí Então Saltei De banda A fila Anda A fila Anda A fila Anda É coladinho 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 Segue o Ed Bebê Segue o Ed Ed Lucena Oficial Tá se achando Demais Tá pisando Sem dó Tá fazendo Besteira Uma Atrás da Outra Tá querendo Ficar só Tá perdendo A razão Vê se cai Na real Porque o ontem Não volto Amanhã Não espere Você pode Se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dar amor Insiste em mim Olhar de cima Eu sinto que não tem mais clima A gente acabou Não aguento mais cansei Quero esquecer O que chorei De tanto desamor O amor desanda E a fila anda A fila anda A fila anda Foi você quem quis assim Abusão demais Me zoei E doeu E aí então Saltei de panda A fila anda 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 Esse é nosso É o Ed Ed Lucena Ed Lucena Um show que contagia Não consigo Não consigo Mais fingir Esse amor em mim Não me deixou Sem você Fico triste Sei que errei Mas me arrependi Foi coisa de momento De fraqueza Mas Por que não Volta pra mim Eu sei que eu te amo Te amo Demais E não posso aceitar O nosso fim Porque te amo E não vou suportar Eu sei que eu brinquei Com seus sentimentos Te traí uma vez E hoje me arrependo Não vai Só me peço Outra chance Eu vacilei Te enganei Eu não pensei em nós Eu vacilei Te enganei Eu não pensei em nós É o Ed Nossa linda gente Obrigado pelo carinho Deus abençoe cada um de vocês Coisa boa Noite maravilhosa Vem Portal Doa Rocha Não consigo Mais fingir Esse amor em mim Não me deixou Sem você Fico triste Sei que errei Mas me arrependi Foi coisa de momento De fraqueza Mas Por que não Volta pra mim Eu sei que eu te amo Te amo demais E não posso aceitar O nosso fim Porque Te amo E não vou suportar Eu sei que eu brinquei com seus sentimentos Te traí uma vez E hoje me arrependo Não vai Só te peço uma chance Eu vacilei Eu vacilei Eu vacilei Te enganei Eu não pensei em nós Canta pra mim Quenta Diz Diz Te enganei Eu não pensei em nós Vem Eu vacilei Te enganei Te enganei Eu não pensei em nós Eu vacilei Eu vacilei Te enganei Te enganei Eu não pensei em nós É lógico Ei, Dilucina Coladinho 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 Ei Quem gostou Pazaru 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 Chega pra cá meu irmão Meu amigo Beto Boto Prazer imenso Estar com você aqui Meu amigo Tamo junto Vamos vantar Vem É de um cena O show que contagia Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma exação Quero flores em feita Deu sorriso a mim Iluminar As lágrimas Batidas Perdida Não estar recomberto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Validas Validas Nos arvindo amor Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Validas Nos arvindo amor Yeah Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Quero flores em vidas Validas Eu quero viver a vida Quero flores em vidas Validas Validas Nos arvindo amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Eu te amo 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 Códio, 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 vem É o Ed Ed Lucina Um beijo especial pro meu fã-clube, As Coladinhas com o Ed Tanto tempo longe de você, quero ao menos te falar A distância não vai impedir, meu amor, de te encontrar Cartazinha não adianta mais, quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo que eu estou quase morrendo de saudades de você Quentear, quentear, faz o coração pra mim, vem! Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder lhe encontrar Eu vou lhe contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Código, 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 vem! É o Ed Ed Lucina Ed Lucina O show que contagia Hoje eu decidi Não vou ficar correndo mais atrás Quem não gostar de mim Você vem se eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Fazer feliz Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém desse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença eu também cansei Vai, segue sua vida, vai, me deixa em paz Não me procure mais Com o Ed Gravando tudo ao vivo aqui no Mãos Amigos Quem? Obrigado, gente Obrigado, pergalinho Coisa boa, rapaz Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor não vou mais implorar Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém desse universo um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você disse que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faz o que você me fez Da sua indiferença eu também cansei Vai, segue sua vida, vai, me deixa em paz Não me procure mais É o Ed Manda um alô especial pra GS Sondivision Tamo junto, hein Portal do Arrocha É o Ed Charles Sandro Gravações gravando tudo ao vivo, hein Um abraço, tesouro O show que conta Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Que na verdade eu liguei E esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Beijo, meu amor, beijo Obrigado pelo carinho, vem Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Que na verdade eu liguei E esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei E a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Eu tava morrendo de saudades de você Eu tava morrendo de saudades desse carinho maravilhoso, hein Obrigado, gente O show que contagia Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal Bom demais E não aqui toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem um mel Tenho mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo, de novo Fecho os olhos É o Ed Busca a linha da gente Quem lembra vai cantar comigo Vem Ed Lucena O show que contagia Perdoa-se Estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa, sei que estou Quebrando o nosso juramento Mas sei que existe outro No seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morrendo em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Os sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Que hoje estou de bem com a vida Mas não sente nada Na sua partida Mas com o seu dedo Não se toca o som E estou morrendo E estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Canta aí, diz Devolva meu ar Sem teu carinho O mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor É o Ed Um abraço especial Para os meus amigos Do canal Revista Digital Tamo junto Doutor Serginho Doutora Marlinha Aquele beijo Jani O Nuguel é Fabinho Dandas K-Bosh Édimo Senna O show que contagia Brilha no céu de novo Uma estrela Soltando a luz Que reluz seu olhar Baira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro a flor de carne e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de outenã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz Soltando a luz Que reluz seu olhar Paira no tempo Um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo Que a gente só pensa em de novo encontrar Solta o meu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã E cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de outenã Solta o meu grito Solta o meu grito Seu nome ao vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã E cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de outenã É o vento Ed Lucena Ao vivo do Enem Ao vivo do Moça Music Meu amigo Jairo Aquele abraço Tamo junto, irmão Pede você O show que faz Solta o meu grito Você vai rir Quando eu pedir Pra mim fazer Mais um favor Deixe eu sonhar E acreditar E acreditar Mais uma vez Um grande amor Mente que eu sou Mente que eu sou Eu sou um sonho E nada mais E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida Mente que eu sou Mente que eu sou Eu sou um sonho E nada mais E nada mais Mente que eu sou 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 Essa é pra tocar em todos os botecos do Brasil, hein? Bom demais, vem, meninas! É de Lucena, o show que corta a China Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com o amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Me enganei quando dizia, tenho uma mulher Fazia um dia bonito quando ela chegou Era uma tarde tão triste quando ela partiu Fazia um dia bonito quando ela chegou 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 É um oeste Coladinho, 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 velho Coisa boa, mulher Essa linda, velho Não adianta um pé de coelho No bolso traseiro Nem mesmo a tal ferradura Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Do que o da noite passada Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja ingressar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre Não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite a sorte Irmã Vem com o Ed, bebê Sai lá no Instagram, hein Ed com o Y, Lucena, bebê Sai de lá, vem É, Ed Não adianta a igreja ingressar e fazer tudo errado Não adianta um pé de coelho Num bolso traseiro Ou peso a tal ferradura Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior Do que o da noite passada Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer que dará recompensa Não faça isso Há muitos que gostam de criticar Esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta a igreja ingressar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas Olhando de lado O céu que te cobre E não cobra a luz da manhã Desperte pra vida Acredite E a sorte é irmã Não adianta a igreja Não adianta a igreja ingressar e fazer tudo errado Você quer a frente Você quer a frente das coisas Coladinho Coladinho, coladinho É o Ed, bebê Ed Lucena O show que contagia A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, velho É o Ed No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sob o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente foi feliz Em que a gente foi feliz Já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Como eu te amo Eu te amo É coladinho É coladinho É coladinho Que tal Já são gravações Os lábios Os lábios seus Por favor Eu te amo Eu te amo Tchau 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 amor Ó meu amor Não vai outro se entregar Agradecer Agradecer também Tchau 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 Cheque que vou دeente Até o dia Colocaю Que vou fazer Tchau amor Me dói Meu amor Não vai outro se entregar Tchau Que vou fazer Quando eu aqui voltar Tchau, amor Ó meu amor Não vá outro se entregar Brinhar, gente, obrigado pelo carinho, hein? K-pop, meu maestro Fabinho Dantas Gui-Terra, Vinhão Saks, Rogério Brinhar pelo carinho, hein? Deus abençoe cada um de vocês É o Ed Ed Lucena O show que contagia